Tem que já estar em evidência para continuar em evidência, parece que é isso, né? É verdade, mas independente disso, acho que o amor mesmo, pela profissão, pela música, a paixão, eu sou apaixonada por música a vida toda, então eu faço com muito amor, com muito carinho os eventos que eu faço, as festas, vou pilha dona, vou no maior astral, porque eu faço o que eu gosto mesmo. Isso é muito legal, e tem que estar nessa vibe até porque a festa depende dessa animação, né? Sim, sim. Por isso que eu digo que não é uma profissão tão simples, tão fácil, porque não é só chegar e tocar música, você tem que estar nessa vibe, tem que entender o ambiente para realmente manter uma animação, manter o clima ali, né? Com certeza, é o que a gente costuma falar, né, entre os DJs, assim, ser DJ não é só dar play, né? As pessoas pensam que assim, ah, pensa que a gente é Spotify, né? Que a gente chega, bota play, então assim, a gente tem toda uma preparação realmente. Eu busquei me especializar o máximo possível, eu estou sempre fazendo cursos, aulas particulares, né? Já fiz vários cursos para poder aprender técnicas, né? Então, é uma série de conhecimentos, assim, de bagagem musical, de pesquisa que a gente faz de música, da parte técnica mesmo, né? Sim. A questão de mixagens, efeitos. Cada estilo de música requer uma técnica diferente para tocar. Então, é uma preparação bem complexa mesmo, né? Que a gente faz para poder chegar na hora e realmente fazer o evento funcionar, né? Dar certo. Boa, muito importante isso. Aliás, você vai falar e vai trazer essas dicas para a gente aí, para quem já se interessa pela profissão, para quem, né, já vem acompanhando o nosso bate-papo exatamente para pegar essas dicas, você vai dar esse alinhamento aí para a galera que quer seguir nessa área aí também. Aliás, você que já está acompanhando e quer essas dicas, aproveita que você está aqui no nosso canal do YouTube, faz a sua inscrição, ativa o sininho, além de dar uma força para a gente aí, para a Praia FM no canal do YouTube, você já recebe notificação cada vez que entra um conteúdo no ar, inclusive o nosso Energia Positiva Podcast toda sexta-feira, viu? Você que está pelo rádio, acessa o nosso canal no YouTube. É facinho, Praia FM 106,1 e segue o mesmo aí. Faz a inscrição, ativa o sininho e aí você vai assistindo a gente, né? Afinal, hoje nós vamos mostrar aqui um pouquinho da ferramenta de trabalho do DJ, exclusivamente, especificamente da DJ Crisca. É assim que ela é conhecida aí no mundo artístico, né? A gente conhece como Cris porque ela já é de casa e vai contar um pouquinho dessa história, mas no mundo artístico DJ Crisca. Daqui a pouquinho você vai ver mais detalhadamente a famosa controladora do DJ, ou melhor, da DJ Crisca. E ela vai mostrar para a gente alguns botões aqui, como que funciona e vai dar dicas para você aí que quer seguir na área, tá bom? Fica ligadinho aí que vale a pena. Agora, Cris, a gente já falou aí, já entrou na área de DJ, mas não faz tanto tempo assim que você é DJ, né? Na verdade, como mulher, como guerreira, você já passou por várias áreas aqui na nossa cidade, já atuou bastante, inclusive até mesmo no governo, né? No município. Conta para a gente um pouquinho dessa história. A Cris é nascida em Bertioga, de onde você é, Cris? Sou de São Paulo, sou da capital. Nasci, cresci praticamente no centro ali de São Paulo. Boa. E sempre fui muito apaixonada tanto pelo esporte quanto pela música, né? E aí eu fui fazer faculdade de educação física, atuei na área e até praticamente agora, estou parando... Recentemente. Recentemente. Olha aí que legal. Até o ano passado, então foi mais de 25 anos na área da educação física, mas dentro dessa área eu sempre trabalhei na área de eventos esportivos, né? Ah, que bacana. Desde São Paulo, que eu trabalhei em indústria farmacêutica multinacional, eu organizava os eventos esportivos de qualidade de vida dentro dessa empresa, fiquei uns três anos lá. Depois em academia também, em São Paulo, os eventos da academia, sempre na área de eventos esportivos, né? Ou ligados à qualidade de vida dentro das empresas. E depois na prefeitura aqui de Bertioga, né? Há mais de 20 anos também eu vim pra cá, vim morar aqui. E aí teve um período que eu trabalhei na prefeitura como chefe de esportes, né? Então eu coordenava todos os eventos esportivos da prefeitura também. Foi uma experiência muito legal, muito boa, muito bacana. E assim, a vida surfa há 30 anos, né? Surfista nata, né? Sim, bastante tempo surfando. Então o surf também e a música também estão sempre muito, assim, lado a lado, né? Andam paralelamente ali, né? Paralelamente, é. Nas ondas do mar e nas ondas sonoras. Nas ondas sonoras, exatamente. E olha que legal, porque você traz uma vertente nova, né? Nova, sim. Pra gente aqui é uma novidade. Semana passada nós recebemos aqui uma educadora física também, inclusive personal trainer, que é a Juliana Mariano. Veio representando a categoria aí, falou bastante dessa área que também é espetacular e que abrange tantas outras áreas, né? Como você falou aí agora, a gente acabou não tocando nesse assunto, mas olha que legal. Então temos uma pessoa que age aí dentro do esporte, ao mesmo tempo dos eventos. Então cria-se os eventos esportivos e tem que ter alguém responsável ali pra cuidar e pra zelar, inclusive, pela saúde das pessoas, né? Sim, sim. E você foi especificamente pra essa área aí. E aí, de tanto organizar eventos, e eu fazia de cabo a rabo, né? Desde a projeção, né? O operacional, acontecer tudo, correr atrás de estrutura, de tudo isso. E super trabalhoso, né? Demais, certo? Você também trabalha com eventos, você sabe que é super trabalhoso. Aí até que chegou um determinado ponto ali que eu falei, que eu já, assim, um pouco esgotada também de tanta coisa, tanta coisa, e com essa paixão pela música. A pandemia me despertou, esse lance da paixão pela música. Olha só! E aí eu percebi que eu podia continuar fazendo os eventos, mas cuidando só de uma parte dele, né? Exatamente. Que é uma coisa que eu curto muito. E é um dos pontos de mais responsabilidade, digamos assim, porque é o que inicia e o que finaliza o evento, na verdade, né? E entre esse início e o término, tem todo um caminho que depende muito do DJ, depende desse profissional, pra que o evento siga da forma correta, né? Do jeito que se espera, pelo menos. Que são as pessoas curtindo, as pessoas animadas, ou as pessoas alinhadas com aquele tipo de evento, porque também tem os casamentos, tem os eventos mais sociais, que é uma música mais ambiente, não dá pra você colocar um batidão, colocar um eletrônico no momento de uma palestra, por exemplo, que não vai rolar. Então, tudo tem que ter um discernimento, tem que ter essa técnica que você já falou aqui logo no início do bate-papo, tem que ter esse conhecimento pra manter o evento, né, Cris? É, acho que é o feeling, né? Você perceber o que... A música embala o evento, aquela atmosfera toda, né? Gera toda aquela emoção mesmo, né? A gente tá ali pra gerar emoção do momento. Então, esse feeling que o DJ tem que ter, principalmente quando o DJ é open format, como eu, né? Porque assim, tem os DJs que só são mais da linha do eletrônico, então fazem mais festas mesmo, né? Ligadas a eletrônico. Como eu sou uma DJ que faço diversos tipos de eventos, né? Dos mais variados possíveis, e toco todos os estilos de música também, você tem que entender o momento de... De cada um evento ali, do que que é necessário, né? O que que pede aquilo, né? Então, e não é fácil, né? Porque você tá o tempo inteiro tendo que se adaptar. Talvez seja mais fácil se especializar, como você falou bem, existem muitos DJs assim, né? A gente citou aqui o Alok, que é uma grande personalidade no ramo aí, né? Hoje em grande destaque no mundo. Sim. Mas até chegar a esse nível aí demora demais, né? Mas muitos DJs escolhem um caminho, como o do Alok, por exemplo, que se especializa, né? Ah, vou trabalhar com eletrônico, tem DJ de black, tem DJ só de sertanejo, porque facilita um pouco o trabalho, né? Sim. De certa forma, mas trabalhar todos os gêneros exige um pouco mais de técnica aí, porque você tem que conhecer esse ambiente. Sim.